Fala galera do Drops de Jogos, mais um Drops News, cobrindo o caso Amorant, que a gente está cobrindo na frente dos veículos da mídia brasileira. Não esquece de acompanhar aqui o nosso canal, se inscrevendo que é absolutamente de graça, deixa o seu like, também ativa o sininho, que tudo isso é muito importante para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos ler essa notícia aqui gente, vamos ler também a entrevista exclusiva que nós fizemos com uma das maiores streamers do mundo, ela que tem mais de 6 milhões de inscritos na Twitch. Registros policiais dão detalhes sobre o caso Amorant diz jornalista, a informação é de Jacob Wolf e vamos então aqui para a nossa matéria aqui traduzindo esse texto. A polícia do condado Fort Bend, no Texas, nos Estados Unidos, fez três verificações nos dias 16 e 17 de outubro, depois que a streamer da Twitch, Kathleen Amorant Siragusa, acusou o seu marido de abuso emocional em uma transmissão ao vivo naquele final de semana. Essas informações das autoridades constam nos registros públicos obtidos pelo The Jacob Wolf Report. As visitas à casa de Kathleen na área de Houston ocorreram após uma transmissão ao vivo no fim da noite de 15 de outubro, no qual ela revelou pela primeira vez que estava casada há 7 anos. Na gravação, Kathleen acusou o marido, o Nick Lee, de ter manipulado a sua carreira online para enriquecer e de ter ameaçado matar os seus cachorros, seus bichos de estimação e também ele chega a mencionar os cavalos. A streamer mostrou-lhe gritando com Kathleen pelo telefone e enviando mensagens de texto nas quais ele ameaçava gastar propositadamente quantias excessivas do seu dinheiro, enquanto centenas de milhares de espectadores de todo o mundo assistiam ao vivo. Na manhã seguinte, no dia 16 de outubro, por volta das 5h30 da manhã no horário local, Joshua Blaley, o moderador do canal da Twitch de Kathleen, ligou para o xerife do condado de Ford Bend solicitando a primeira das verificações. A polícia foi enviada e fez contato com Kathleen e Lee por volta das 6h da manhã. Kathleen e Lee explicaram aos policiais que eles estavam discutindo, mas disseram que não precisavam de ação policial, segundo o relatório exposto pelo jornalista Jacob Wolf. Uma hora e meia depois, um homem chamado Steven Bradfield, que se identificou como tio de Kathleen, telefonou para a polícia preocupado. Mais tarde naquela manhã, às 11h17 no horário local, a polícia recebeu ligações de Alissa Jordan, que é a chefe de operações de mídia da startup de Kathleen e Lee, a Real Work, e também da criadora de conteúdo, Natalia Aliniti Mongolon. A polícia foi enviada pela segunda vez no dia 16 de outubro a perdido de Jordan, mas não conseguiu entrar em contato com Kathleen ou Lee ao bater na porta da casa. Jordan disse à polícia, a Alissa Jordan, no caso, que é a chefe de operações da empresa, disse à polícia que eles poderiam estar dormindo. Após as visitas da polícia, Kathleen afirmou que estava separada, mesmo sem dar mais detalhes a respeito do relacionamento dela. Eu a entrevistei, e daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre a entrevista que eu fiz com ela, mas aqui tem o finalzinho da nota. A reportagem completa pode ser lida em inglês neste link aqui. O Wolf é um jornalista com experiência em sites como Overcome, a ESPN e a Forbes. Essa daqui é a reportagem em inglês, para vocês darem uma olhada aqui. Exclusive Police Records Review New Details of Amorant Volatil Marriage. Fala um pouquinho sobre o relacionamento. Então é o viés aqui, mas eu resumi em português que, para mim, é o caso Caitlyn, que é um caso de exposição de abuso psicológico. Nós do Drops de Jogos, nós entrevistamos a Caitlyn Amorant. Após denunciar o marido, a streamer concede entrevista ao site Drops de Jogos aqui do Brasil. Caitlyn Michelle Ziragusa tem 28 anos e construiu um império de comunicação e entretenimento na internet sobre o nickname de Amorant. De Houston, no Texas, ela começou a participar e ganhar convenções locais nos Estados Unidos com cosplay da personagem Princesa Zelda da franquia The Legend of Zelda. Fez carreira na internet inicialmente como designer de fantasias do mercado de cosplay. Gosta até hoje de videogames e de anime. Chamada em 2016 pela Twitch, começou a fazer streams como designer. Com o crescimento dos seguidores, passou a fazer conteúdos sensuais como HotTube de bikini na banheira e ASMR de áudios sensuais. Tem milhões de seguidores na Twitch e faturou 1,6 milhão de dólares no OnlyFans com conteúdo adulto fechado. Chegou a ser banida da Twitch seis vezes, assim como Instagram e TikTok. Mesmo banida algumas vezes, ela continuou crescendo nas plataformas. Vamos aos números da Amorant. Seis milhões de seguidores na Twitch, enquanto fãs criaram contas Amorant Replays de 9,7 mil e Amorant Waiting Room de 1,5 mil, na mesma plataforma de transmissões de vídeo para o público gamer. Já no YouTube, na sua conta principal, ela tem 927 mil inscritos, quase um milhão, seguido pela Amorant ASMR de 646 mil e Amorant Daily Clips de 46 mil seguidores. Já no Twitter, a sua conta Amorant tem 3 milhões de seguidores. Na frente, o pessoal da Caitlyn, que tem 633 mil e da sua empresa Israel Work, que só tem 5 mil seguidores. Nós entrevistamos ela e aí eu fiz algumas pequenas perguntas aqui, só para a gente poder também explicar para vocês como foi essa conversa super bacana. Drops de jogos, como está a sua situação com seu marido após a exposição desses áudios na Twitch? Você acredita que a live viralizou além do que você esperava? Ela não fala sobre o marido, mas ela diz isso aqui. Eu definitivamente acho que a exposição foi muito além do que eu esperava para a situação. No entanto, eu também não esperava apoio que receberia da comunidade e das redes. Estou super grata por isso. Você disse que vai dar umas pausas nas lives na Twitch. Você tem alguma data de retorno? Voltei a fazer streaming, mas sem horário fixo nesse momento. Faço o que quero quando tenho vontade. E isso tem sido incrivelmente libertador. Reascendi meu amor pelo streaming de uma maneira mais honesta agora. E aí eu perguntei para ela. Você acredita que a sua atitude pode inspirar outros streamers a falar mais abertamente sobre a sua situação no trabalho? Pode inspirar mulheres a falar abertamente sobre relacionamento abusivo? Aí ela responde. Eu espero que meu exemplo possa inspirar outros a dar primeiros passos difíceis e necessários para denunciarem. Embora eu esteja um pouco apreensiva. Estou apreensiva com a quantidade de pessoas afirmando que eu fui uma dublê e que a denúncia não é real. Há imagens de texto e áudios. É literalmente por esse motivo que é tão difícil falar de abuso abertamente. Aí eu coloquei a última pergunta. Algo que você gostaria de acrescentar sobre a sua situação hoje? Ela diz aqui. E aí tem mais uma matéria nossa que nós fizemos. Tem outros números dela que são bastante interessantes. O site Kotaku relatou em novembro de 2021 que ela comprou um posto de gasolina por 110 mil dólares para conseguir dedução de impostos. O mundo de Amorant parece repleto de dinheiro, audiência e entretenimento adulto. Sua fortuna é estimada em 25 milhões de dólares. Ela faz parte de uma elite de produtores de conteúdo da Twitch e vai em eventos como a TwitchCon. Para se ter uma base de comparação, o streamer Casimiro tem 3 milhões de seguidores na plataforma e o Gaules, que tem apoio do Banco Itaú, tem 3,7 milhões na mesma Twitch. Esse foi o mundo da Amorant até o dia 16 de outubro de 2022. Só vou ver aqui rapidinho os números dela só para ver se é isso mesmo, gente. Mas ela está com 6 milhões de seguidores de fato e já está voltando a ir fazer streams, que é muito bacana. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos um padrim.com.br barra drops de jogos que você pode ajudar a partir de R$3,00 por mês para sustentar as nossas atividades. da Long Próspera, gente. Bom dia para todo mundo. Bom café da manhã para quem ainda não tomou café, gente. Até mais. Tchau, tchau.